Não mostre a sua dor. Eu não estou dizendo não sentir a dor. Porque isso não teria o menor sentido se eu falasse uma besteira dessa. Como infelizmente muitos por aí falam pra nós nesse momento. Talvez você tenha escutado alguém falar assim, ó, meu, para com isso, sai daí, cara, sai disso. Por que você tá sofrendo desse jeito? Como se a gente tivesse um botão de liga e desliga. Onde a gente fala assim, ó, tá doendo, desliga, não dói mais. Liga, tá doendo, desliga, não dói mais. A não ser que você seja um robô, esse botão não vai existir em você. Então você tem que saber acolher a sua dor. Nós somos humanos, você é humano. Só que você só não pode, é isso que a gente tem que trabalhar, ser paralisado e dominado pela dor. Então a gente tem que saber trabalhar o controle disso. E um detalhe importante, não demonstre essa dor, nem pra ele ou pra ela, naturalmente, nem para nenhuma outra pessoa que possa, de alguma forma, ter contato com ele ou com ela. Por quê? Se você falar com um amigo, com um familiar, com um primo, você tem muita afinidade, aí você vai lá e fala pra pessoa, fala assim, não, eu sei, ó, não fala nada pra ele, não. Mas, cara, tá muito difícil. E aí chora, e você demonstra aquela dor absurda. A pessoa, com as melhores das intenções, vai fazer uma barbaridade nas suas chances. Porque ela vai chegar lá, olha, não fala nada que eu tô te falando, porque ela vai superestimar a capacidade dela de resolver o seu problema, essa pessoa que você falou. E ela vai lá e fala assim, ela não fala nada não, mas olha, ela tá sofrendo muito, etc e tal, eu tenho certeza que vocês podem dar mais uma chance. Vai lá, meu, isso daí é catastrófico. Portanto, você pode mostrar sua dor. Pra quem? Pra grupos que são isolados, não tem nada a ver. Como as comunidades que a gente cria, que são fechadas, que não tem perigo de você, enfim, chegar na pessoa que não deve chegar, pra profissionais, e até mesmo pra algum amigo, algum parente que não tenha nenhuma possibilidade de contato. Mesmo assim, é complicado e tem que ter muito cuidado. Então, lembre-se disso, por favor. Então, lembre-se disso, por favor.